Boa tarde, já fizemos anteriormente referência ao texto dramático, no que tinha a ver com a ação, a estrutura externa e a estrutura interna, também falámos das personagens e agora vamos falar um pouco do espaço e do tempo. O espaço, temos o espaço, o local onde decorre a ação, como aqui diz, está associado a um ambiente ou a uma atmosfera. Temos depois o espaço cénico, que é o local da representação com o cenário, as luzes, os adereços, as mesas, os cortinados, é o espaço cénico. Temos o espaço representado e aqui é que temos de estar com atenção. O espaço representado é o lugar aludido, é o lugar que se quer fazer crer que está ali a decorrer a ação. Reparei, como aqui digo, o espaço representado pode ser um castelo, a lua, pode ser um jardim, uma sala, uma sala de um convento, esse é o espaço representado. Relativamente ao tempo, eu conto ao tempo, temos aqui que é o tempo cronológico, em que a ação se desenrola, o tempo medível pelo relógio, digamos assim. O tempo da representação é, precisamente, o tempo correspondente à representação da peça, a peça pode demorar um quarto de hora, pode demorar uma hora e meia. O tempo da representação e depois o tempo representado, que é a época histórica que está ali representada. E nós podemos ter, por exemplo, que a ação se passa na época dos descobrimentos e logo aí o cenário, o vestuário das personagens será, obviamente, de acordo com aquele tempo que ali está, o tempo histórico. Se se passa na época da Segunda Grande Guerra Mundial ou em outra época, reparei, é o tempo representado. O tempo que está ali em evidência é a época histórica em que queremos fazer acreditar que se passa a ação. E lá está. E o período dos acontecimentos demorariam a desenrolar-se na realidade. Nós vamos já seguir, falar de Frei Luís Souza, de Almeida Garrett e eu queria que tivessem em atenção o seguinte. Nós temos o texto principal, que é constituído pelas falas das personagens, que tem tudo a ver com a ação, com os problemas que surgem e que as, às quais as personagens vão tentando dar solução. Mas há depois o texto secundário. E o texto secundário é, no fundo, o texto que aparece entre parênteses, é aquele texto que não é dito, não é lido, não é, obviamente, nem vem um narrador dizê-lo, nem são os personagens a dizê-lo. São indicações cénicas. São didascálias. São indicações, sim, quer para a pessoa que está a tratar da roupa, dos figurinos, para a pessoa que está mesmo em cena, para saber como agir, mas é, sim, sempre um texto secundário. E eu dou ênfase a isto porquê? Porque é esse texto secundário, são essas indicações cénicas que têm um papel fundamental, quer a nível de tempo, quer a nível do espaço, quer a nível, inclusivamente, das características das personagens. indicações, nomeadamente quando eu falei em um ou outro vídeo da caracterização indireta. E, reparei, são as, lá está as lidas cálias que nos dão, se a personagem ri, ou se chora, ou se chora de uma maneira a fingir que chora, se faz de conta que está chorando e, no fundo, está a gozijar-se por ter acontecido algo. Reparei que é o texto secundário que nos dá tudo isso. Também os apartes. Os apartes são, também eles, o texto dito em cena, mas fazendo de conta que a personagem que está ao meu lado não ouve. Ou seja, o público ouvirá, sim, mas a personagem que está ao meu lado não ouve. Se eu disser um comentário muito desagradável, isso querias tu. Obviamente que a personagem ao meu lado ouve, mas faz de conta que não ouve. O público, sim, esse ouve. Chama-se isso um aparte. É mais um elemento a ter em conta no texto dramático, que já não acontece, por exemplo, no texto narrativo. Para já é só. Em outra altura falaremos os detalhes da peça mesmo do Frei Luís Souza, das personagens em concreto, do espaço em concreto, ou melhor, dos espaços em concreto e do tempo e também daquilo que é o mistério, daquilo que é o sebastianismo. Boas leituras e até uma próxima.